Hoje é dia de rasgar preconceito, de viver sobre os novos conceitos, de vestir a camisa com força, de rasgar a camisa de força. É dia de detonar o machismo, que se esconde por trás do cinismo, de quem vive num pensamento atrasado, achando que a gente não entende do riscado. Perguntar se eu sei o que é pedimento, não tem graça, não é piada, é coisa de quem ainda não entendeu, que eu tenho talento pra mostrar que esse campo é meu e também pode ser seu. Calça chuteira, meião canelira, sempre por cima a bola dominada, pé na terra, na grama com a perna arranhada, joga em bola e guia, essa é a tua jogada. Hoje é dia, ontem foi dia e amanhã será dia. Da glória e vitória dessa história de novo, de ser quem você quiser. Nacional, internacional, mundial. É o teu dia, o teu ano, o teu mundo. Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres!